Quando o sol se deita no leito amarelo que a tarde é o morro E a lua estende seu lençol de prata sobre a imensidão Eu saio pra rua e no botequim em frente a casa dela Eu fico escondido só pra ver chegar a mulher que vive em meu coração E quando elas chegam de braços com o outro e a luz do quarto eu vejo apagar Vem em pensamento os dois se abraçando e eu vou beijando o copo do bar E no desespero desta ânsia louca vejo ela sem roupa jamais se entregar E ele apertando seu corpo de fio eu fico sentindo meu mundo acabar Já é madrugada ela está cansada e já saciada nem pode pensar E do outro lado na outra calçada eu embriagado estou a chorar E neste momento do meu desespero vem o cantineiro a sempre falar Batendo em meu ombro o abrigo vai embora já está na hora de fechar o bar Já é madrugada ela está cansada e já saciada nem pode pensar E do outro lado na outra calçada eu embriagado estou a chorar E do outro lado na outra calçada eu embriagado estou a chorar E neste momento do meu desespero vem o cantineiro a sempre falar Batendo em meu ombro o abrigo vai embora já está na hora de fechar o bar Batendo em meu ombro o invite-se